Galera, nesse mapa do Roblox vai aparecendo vários monstros e eu tenho que fazer fusão aqui das armas para poder derrotar esses monstros E a minha curiosidade é, galera, será que a gente começa com essas ferramentas medievais e depois vai desbloquear ferramentas do futuro, dos dias atuais? Vamos descobrir juntos? Então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa aventura Aqui temos upgrades, aqui tem como pegar pet, mas é muito caro, o ovo mais barato custa 20 milhões de dinheiro, vai dar um trabalho Mas não tem problema, tem algumas gameplays aqui que eu vou comprar, né, para poder comprar esse ovo aqui mais rápido Esse pet deve ajudar a gente bastante, hein, galera? E aqui eu posso comprar para spawnar várias torres de uma só vez É, mas já spawnou bastante, né, não tem porque comprar para spawnar mais torres não, galera, já está cheio aqui Ó, desse lado tem renascimento, que a gente pega gemas e com as gemas melhora, multiplicação, várias coisas, né E aqui é onde fica coisa de Robux, tem até como fazer fusão dupla, como assim? Quer dizer que em vez de pular para um level, vai pular o dobro da experiência? Ah, vou fazer fusão aqui, ó, 2-2 virou 1, level 4 Aí quer dizer que com fusão dupla já é virar o próximo level? Como que é o próximo level? Ó, 4 e 4 virou 9 9, level 9 então, galera, 9 de força, não é isso? Com essa fusão dupla então, já ia pular do 4 para o 9, será? Daqui a pouco a gente vai descobrir, beleza? Olha esse bicho, o olhão dele, galera Ó, está estágio 4, beleza, estamos no estágio 4 ali E o nosso dano é 35 por segundo Bem abaixo da vida ali desses monstros é onde mostra o nosso dano, ó, 38 por segundo Olha o que aconteceu, chegou a fase do chefe, porque chegamos aqui, galera, no estágio 5 Então acho que a cada 5 estágios vai aparecer um chefão Então no estágio 10 aparece outro chefão Esse aí tem 4 mil de vida Será que tem um tempo para a gente derrotar o chefão? Ou está tranquilo? Galera, o chefão é gigante, viu? Olha isso, bicho, ó, assustador Ó o tanto de flecha, ó, que está acertando ele Cuidado, rapaz, ó o tanto de flecha Só que depois a flecha some, né? É, o chefão vai se regenerando, galera, tem que tomar cuidado, viu? Vamos fazer logo mais fusões aqui Eu não posso esquecer que nesse jogo tem como fazer melhorias E se fazer melhorias aqui, ó, vai aparecer armas melhores É que assim, galera, a cada poucos segundos aparece uma arma Eu só não olhei o tempo, né? Vamos ver o tempo? Deixei esses dois espaços, ó, apareceu uma arma Aí espera mais um tempinho E agora, apareceu outra arma Eu acho que levou apenas 5 segundos, hein? Em 5 e 5 segundos, então Vai aparecer uma nova arma aqui, galera Que incrível Vai, vamos conseguir um novo level aqui, ó Level 17 E aí, chefão não morre não, galera? Eu acho que ele regenerou, hein? Finalmente o chefão morreu Galera, será que tem um tempo? E se a gente não derrotar ele nesse tempo A vida dele enche de novo? É, só vamos descobrir isso daqui a pouquinho, tá? Ó, tem um dinheiro suficiente para melhorar de novo aqui As ferramentas que vão spawnando Agora já spawna Nesse level 9 já, galera Spawnava antes no level 2 Agora já spawna no level 9 Cada upgrade aqui é muito bom 20 mil de dinheiro eu preciso Tô com 10 mil ainda Não, pera aí A gente ganha pouco dinheiro, galera Desse jeito aí não vou comprar meu primeiro animal de estimação É nunca Eu já comprei o dobro de dinheiro E ele sumiu aqui da tabela Beleza então, galera Já tá comprado É, ovo Você é cara aí 20 milhões Mas daqui a pouco eu tô chegando, hein? Porque eu tô conseguindo fazer muitas melhorias aqui Galera, eu não tô fazendo essas outras melhorias Porque essa aqui, ó Ah, 4,5 Já entendi Demora 4 segundos e meio Pra spawnar uma ferramenta Se eu dar upgrade aqui Aí vai spawnar mais rápido E esse aqui deve ser Velocidade de ataque, né? Vamos melhorar pra ver, ó Melhorei 2% só? Ah, não compensa não, viu? Gasta muita grana pra aumentar pouca coisa E esse aqui, galera É o clique Ó, de 3% Aumentou pra 3,4 O clique é esse aqui, ó Tem gratuito ali embaixo, ó Pronto Que eu ajudo a derrotar os monstros, galera Ó, de vez em quando Sai um ataque de mim aqui, ó Sai um ataque Seria mais legal Se eu tivesse um arco e flecha na mão E atirasse Ia ser bem interessante, né? Ó, esse chefão aqui Já é o chefão do estágio 10 E ele tem 18 mil de vida Vamos ver o que acontece Quando derrota ele Eu tô com 312 de dano por segundo Galera, fazendo fusão das ferramentas Aumenta muito, hein? Olha lá, ó Tô completando algumas missões, né? Legal, legal Apareceu de novo Então o chefão aparece duas vezes? É isso? É isso, né? Eu derrotei ele E ele apareceu novamente Ó, missões O que é que eu pego? Eu ganho dinheiro 10 mil Eu ganho mais o que aqui, ó? Mais mil, mais mil Nossa, eu ganho muito dinheiro, galera Beleza, ó Vou ganhar mais aqui, ó Mais dinheiro, eu acho, hein? Aê, coletei mais 2.500 Nossa, a gente pega muito dinheiro Já estou com 74 mil de dinheiro Já consegui fazer outra melhoria de espalda em arma E agora é 100 mil pra fazer outra melhoria Mas aí as armas, como é que tá, ó? Tudo level 33, ó 33 61 com 61 117 E trocou de ferramenta Não é mais essas aí com flecha Agora é uma catapulta, né? Aquela ferramenta que arremessa uma pedra, galera Que incrível Vamos lá, vamos lá Eu quero uma nova ferramenta Eu quero ferramentas dos dias atuais Com tecnologia, entendeu? Nossa, vai ser incrível, galera Fusão dupla Vamos ver como é que isso funciona Mesclar automaticamente Porque tá aparecendo errado aqui, galera O nome escrito Ah, mas vou comprar mesmo assim, né? Tomara que seja realmente a fusão dupla Ou faz fusão sozinho? Vou ficar parado aqui esperando pra ver Se faz fusão sozinho Na configuração deve mostrar, né? Vamos ver aqui mais abaixo Tem isso não, galera Eu acho, ó Fusão automática Tá ativada aqui, hein? Ó, tá ativada já a fusão automática Mas a fusão automática É uma coisa gratuita Que já tem uma barra ali, ó Abaixo das gemas Tá vendo o símbolo de gemas? Que tá zero Abaixo ali tem uma barra Que vai carregando E aí a gente vai fazendo fusão automática Mas aquilo ali é muito demorado Eu acho que realmente, galera O que eu comprei É fusão dupla 61 com 61 Virou 117 Não, pera aí Era pra ser melhor, né? 117 117 virou 230 230, 230 Virou 439 Não, galera Pra que que serviu aquilo ali? Eu acho que é a velocidade De fusão automática, né? Agora se eu comprar aqui, ó Fusão tripla Eu acho que isso vai ter Três vezes mais velocidade De fusão automática Aí vai fazer fusão mais rápido Eu acho que é só isso, né? Ó o chefão que apareceu Com o olho ali no meio, galera Que chefão sinistro Ele tem 81 mil de vida Mas ele se deu mal Porque o meu dano Tá em 1100 por segundo É 1100 de dano, rapaz E agora melhoria de novo Na ferramenta Vamos ver se eu consigo, galera Uma ferramenta diferente Eu estou com essa catapulta aqui De lava, né? De fogo Vamos ver se eu consigo Uma diferente aqui Bora, bora Rapidão, ó Rapidão vou conseguir Pronto Junta as duas Aí Um canhão Galera Já estamos no canhão Mas ainda são ferramentas Medievais, né? Não tem nenhuma coisa De tecnologia Dos dias atuais, galera Mas depois do canhão Vai vir o que será? Vamos descobrir juntos Olha o que temos aqui Tem boost Eu não sabia não, galera Eu achava que só tinha Game Pass Tem boost Aí posso comprar aqui O dobro de dinheiro Nossa Agora eu pego O meu primeiro animal De estimação Vou pegar também aqui O dobro do dano Assim a gente derrota Os monstros mais rápido E consegue dinheiro mais rápido Porque cada vez Que a gente derrota o monstro É que a gente ganha dinheiro Tá entendendo, galera? Já estou com 200 mil já, ó Já consigo fazer de novo Outra melhoria aqui Nas ferramentas Eu vou deixar logo comprado Meia hora de cada coisa aqui, tá? Até o dobro da sorte Já vou deixar meia hora comprado Que aí quando eu for pegar Meu primeiro animal de estimação Eu quero pegar um bem top, beleza? Então vou usar logo aqui, ó Meia hora de cada um Pronto Meia hora já ativado E galera Vai vir agora o chefão Do estágio 25 Sim Já estou chegando no estágio 25 Vamos fazer fusão Vamos fazer fusão Que eu já estou aqui Com esse canhão bonitão aqui, galera Que tem 5.800 de força Aí juntando Tem 11.200 Agora isso aqui é um morteiro Galera, não é mais canhão É um morteiro Mas ainda não chegou Nas ferramentas de tecnologia Eu quero ver ferramenta de tecnologia Eu já sou milionário nesse jogo Então já já eu consigo Uma primeira animal de estimação Ô, demora, rapaz Pegar o animal, né, galera? Demora demais Calma aí, calma aí Que agora eu vou fazer Upgrade, pronto Aí eu consigo ferramentas Mais rápido E aí aumenta o dano E aumentando o dano Vamos derrotar os monstros Mais rápido Dessa forma eu consigo Muito dinheiro logo, né? Tá, tá, ó Tô quase conseguindo fazer A evolução é do morteiro Já, galera Vamos nessa Quase fazendo a evolução Do morteiro, ó É quase lá mesmo Vou fazer agora já a evolução Aí a 12 morteiro Virou um morteiro Bem mais evoluído Que tem 21.000 De força Ó o tiro do morteiro, ó Ó a bola de canhão Que sai dele Nossa, incrível demais, galera No total eu tenho 23.900 De dano Agora é 24.800 De dano E eu vou aumentar isso aqui, ó De novo Nossa, já aumentei muito Agora tá dropando o canhão Aqui, galera, ó Tá spawnando o canhão Que legal O pet Já, já vou abrir você E tomara que venha um pet bom, galera Porque demorei tudo isso Pra pegar 20 milhões de dinheiro E vir um pet ruim Aí não dá, né? Agora compensa fazer essas outras melhorias Porque elas ficaram baratas Então eu vou colocar aqui, ó Pra tirar mais rápido Ó, 10% mais rápido Estágio especial Que que é isso? Um baú gigante dourado Com a lingona pra fora, galera Ó, e ainda concluí missão aqui Por conta desse estágio, né? Ganhei 10.000 de dinheiro Por conta do estágio Teve uma missão aqui Que me deu 100.000 de dinheiro Eu acho que eu não mostrei pra vocês Que é esse aqui, ó Dá 1.000.000 de damage nos inimigos Sim, consegui 1.000.000 de damage nos inimigos E ganhei aqui 100.000 de dinheiro, galera Eu acho que eu esqueci de mostrar pra vocês Vamos fazer fusão? Porque o que não falta aqui é canhão Pra fazer fusão, hein? Tem muitos Eu quero ver o que vem depois do morteiro, galera Então vamos fazer fusão logo O mais rápido que puder Vai, 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 vai Aí, eu só preciso agora, galera De outro morteiro desse, né? Ó, esse aqui Quando é assim, branco com dourado Sempre uma torre é branca com dourada É a última evolução dela Aí depois a gente consegue Uma nova ferramenta Top demais Ó o dinheiro, o dinheiro que eu tô, galera Quase 7 milhões Já, já Eu vou conseguir esse patch aí Vamos conseguir logo? Vou acelerar, ó O spawn Agora vai spawnar A cada 4 segundos Mas eu quero disso pra menos, ó Vamos, vamos, vamos Ó isso 3 segundos, ponto 6, né? 3.6 aí Vai spawnar bem mais rápido E eu vou melhorar de novo aqui a velocidade Que eu não melhorei o suficiente, não Ó, 20% de velocidade Top demais 23% de velocidade Meu clique Vou melhorar também E uma coisa que eu vou fazer agora É comprar o autoclique Que eu esqueci, era pra ter comprado bem antes, galera Eu só lembrei de comprar agora Então toma aqui o autoclique Vamos deixar ele bem veloz Vai autoclique Aê, tá bem veloz agora Ó o tanto, ó De ataque que sai de mim Sai vários ataques de mim E agora meu dano no total tá 92 mil 94 mil damage Nossa, galera Já estou no estágio 34 Eu não fico de olho não Às vezes aparece chefão Já derrota Nem tô vendo, galera É sério Eu nem tô vendo aí Vamos lá, vamos lá Vamos melhorar tudo aqui Ó, o chefão Fase de chefe É tipo um dominos vermelho, né? Esse chefe É um dominos vermelho Vamos acabar com ele Que ele vai dar muita grana Com certeza, quer ver? Vai chefão Aê, derrotei o chefão Agora eu tenho 11 milhões de dinheiro Se não me engano eu ganhei Eu acho que 6 milhões 7 milhões derrotando ele Olha esse monstro, galera É monstro zumbi E eu já consegui aqui Uma nova ferramenta Olha isso Já é dos dias atuais, né? Essas armas de artilharia Essas coisas, galera Já é dos dias atuais, né? Essa aqui Nossa, o que vem depois disso então? Eu quero descobrir junto com vocês Vamos lá, vamos lá, galera Tô ansioso pra ver logo Já consegui sim Um dinheiro suficiente Pra abrir esse ovo aqui Aê Vem um pet bacana Coelho Coelho é o quê? É o pior? Ou vai ser um dos melhores? O coelho é o de 15% Então ele é médio, né? Será que é bacana, galera? 120 Tá ali, ó Mostra 120 Mas quando eu boto o mouse em cima Tá mostrando que dá 12% dos ganhos 12% dos ganhos É legal Mas eu demorei muito tempo Pra pegar esse pet Foi muito tempo pra pegar o pet E ainda gastei, galera 20 milhões Se eu não me engano Eu vi que tem pet de Robux por aqui Vamos subir mais acima aqui, ó É bem aqui mesmo, ó Mil Mas será que mil vai dar mil de ganho? Com certeza não Aquele pet dava 120 E deu 12% Se esse aqui dá mil Ele vai dar 100% do ganho, né? Eu acho que vai ser o dobro dos ganhos Beleza Já tá comprado Quem vai dar mil? Mas mil é isso mesmo, ó Mil pontos Ele dá 100% dos ganhos Esse deu 120 Deu 12% Então se eu quiser um que dê mil por cento Eu preciso de um pet que tem 10 mil de força Aí eu precisaria comprar esse aqui, ó 12 mil de força Esse aqui que tem 12 mil Já dá 1.200% Não vou comprar agora não, galera Esse pet aqui já dá o dobro dos ganhos Já tá me ajudando demais Ó o chefão que apareceu aí Meu Deus do céu Esse chefão já é do estágio quanto? 40? 50? Sei lá, galera Nem tô reparando mais nisso, né? Só sei que eu vou melhorar aqui E melhorar de novo Pronto Agora já aparece tudo canhão desse jeito Angelical assim, ó Aí a gente pega, galera E junta dois morteiros daquele Pera aí Deixa eu fazer aqui pra vocês verem Dois morteiros desse aqui, ó Dois desse É o que dá essa arma Aí juntando as duas armas Já virou essa arma Nossa Com certeza já é dos dias atuais, galera Ó pra isso Ó essa arma aí É uma metralhadora Isso, né, galera 172 mil pontos Essa arma é muito poderosa, galera É muito forte Por conta dela que eu tenho 220 mil de dano No total Pelo jeito aqui Já vou conseguir Uma arma diferente, galera Eu evoluí Ficou essa vermelha Ó o tamanho dessa arma aí Bonitona, rapaz, ó Muito forte 300 mil de força Mas vamos melhorar isso ainda mais Beleza, ó Vai, 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 vai Juntando essas duas Vai virar essa vermelha Sério, eu achei Que a última dessa arma aqui Seria dessa cor Tipo assim, ó Dourado com branco Mas nada a ver, galera Parece que essa vermelha É a última que tem Oxi Virou outra arma Uma metralhadora Que tá atirando muito rápido Fez fusão sozinho, galera Juntou duas vermelhas Virou Essa metralhadorinha aqui Que tá atirando rapidão demais A velocidade desse tiro Não, calma aí Eu preciso de outra daquela ali Ou se não Evoluir ainda mais, né, galera É isso que eu vou fazer agora Duas vermelhas, ó Nossa Tô conseguindo evoluir muito rápido 1 milhão 250 de força Olha essa metralhadora, galera Não Essa aqui com certeza É totalmente dos dias atuais Mas eu quero saber O que vem depois Tô curioso, galera Sério, esse tipo de jogo Que a gente vai evoluindo É muito bom Porque prende a gente A gente quer ver Até onde vai, né E eu quero saber O que vem depois Dessa metralhadora, beleza A gente começou Com uma arminha Que trava flecha, galera Uma arminha de madeira Que trava flecha E agora já tá uma super metralhadora Que atira muito rápido Coitado chefão Já estou no estágio 54 Agora é o chefão Parecendo um dominos No estágio 55 Galera, estágio 55 Eu nem sabia que eu estava Tão avançado nesse jogo Ô, louco Vai, vou conseguir fazer Outra melhoria aqui, ó Nível 15 De 69 Agora, ó Nível 16 Coloquei Galera Pera aí Tem muito level nesse jogo Eu não vou conseguir zerar, não Quer dizer que esse tempo todo Que eu tô jogando E eu fiquei jogando em off, galera Fiquei muito tempo jogando em off E tô ainda no level 16 E vai até o 69 É Esse jogo tem muita coisa, hein, galera Pelo jeito Essa metralhadora aqui, ó Não é nada ainda comparado Com o que a gente vai conseguir Com certeza Vai vir umas Harmonas gigantes do futuro aí Sei lá Esse ovo de Robux Será que vai valer a pena? Vai vir um pet muito bom? Vamos ver Três pets que tem Depende de qual que eu vou pegar, né Ó, peguei esse aqui Astral Cat Ele é o que aqui? Ele é o pior? Astral Cat Será que vai ser o de 20%? Azul? É, o de 20% Eu peguei ali, galera Do meio Ô, louco Que sorte E ele dá 275% dos ganhos Tudo isso? 275% dos ganhos Aí eu quero mais Sério Compensa mais pegar esse ovo aqui, galera Do que comprar pet na loja Na loja, vocês viram O quão caro é um pet, né O que eu comprei aqui, ó Foi 400 Robux E só tem mil de força Mil de força Por 400 Robux, galera Ó o que eu peguei aqui O mais fraquinho O mais fraquinho ali De 70% Ele dá 133% Já é melhor do que esse aqui E galerinha Pelo preço aqui Compensa bastante Porque eu paguei 400 Robux Nesse pet aqui De 100% E os outros, ó Foi mais barato, né 100 Robux mais barato E ó a força deles Nossa Agora o dinheiro Tá vindo muito rápido, galera Já tô com 1 bilhão e meio 1 bilhão e meio Eu já posso melhorar muito isso aqui, ó 1, 2 Quase que eu melhoro 3 vezes Agora eu vou evoluir muito rápido Essas ferramentas Vamos evoluir, vamos evoluir Essas duas aqui E essas duas Pronto, melhorei Nossa, o negócio virou um tanque de guerra Virou mini tanque de guerra Galera do céu Quando a gente acha que não vai surpreender mais Consegue surpreender a gente, né Nossa, esse jogo é maravilhoso Gostei muito Após um belo tempo jogando aqui, galera Olha as ferramentas que eu consegui Eu queria isso, né Ferramentas alienígenas Porque esse aqui não tem não, né, galera Nos dias atuais A arma que atira plasma Acho que é isso, né Plasma Olha isso, tanto de laser aqui Sei lá o que é isso Nossa, tá acabando com vários chefões seguidos aí Né, chefão não Esses aí são os normais, né O chefão ele iria aguentar com certeza Agora esses aí não aguentam não, ó Ó, não aguento de jeito nenhum Manda o chefão Pode mandar o chefão Já estou no estágio 144 Agora estágio 145 O chefão já aguenta, galera Ele tem 48 trilhões de vida Ó minhas ferramentas, sério Gostei muito Junta esses dois aqui Que é os mais fortes Ó o canhão Canhão de neon, galera Atira bola de neon também Ele tem 91 bilhões de força No total eu tenho 141 bilhões de força Vou passar agora de 200 bilhões de dano por segundo Pronto, consegui Eu acho que já passa Galera, eu tomei desse canhão de lava Ó o tamanho dele É um canhão muito gigante, ó Vai, vai, vai Estou acabando com o chefão aí Muito fácil Já era Tchau, chefão Ah, mas ele aparece de novo, né Tem esse problema Ele aparece de novo Junta esse com esse E agora esse com esse E esses dois canhão de lava Que virou Uma super metralhadora Do futuro Galera A velocidade que isso atira Não é brincadeira não É metralhadora Tipo de ácido Alguma coisa assim Tá vendo que é verde, ó É metralhadora tipo isso Ó o tanto que ela atira ali, ó Tá explodindo tudo ali, ó Nossa Tipo um ácido mesmo Sei lá o que que é isso Só sei que é uma arma Muito incrível Então é isso, né Eu vou deixando o vídeo por aqui Já consegui uma arma do futuro Eu sei que tem muita coisa Pra desbloquear ainda no jogo Só que demora, galera Agora começou a ficar muito difícil De avançar nesse jogo Mas o que importa é isso, né Consegui mostrar cada arma sinistra Aí pra vocês Então muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram até aqui Deixa o like Se inscreve no canal E clica aí nas telas finais Para assistir outros vídeos Vai lá Tem muito vídeo legal aqui no canal É nóis E até a próxima Falou